Essa canção destruiu a amizade de Michael Jackson e Paul McCartney. Imagina juntar os dois maiores artistas do mundo em uma só música. Brigas, conflitos de ego e personalidades completamente diferentes, é claro que isso tinha tudo pra dar errado. Mas por incrível que pareça, a canção foi um sucesso absurdo. Pena que depois de tudo isso, aconteceria uma traição que destruiria pra sempre a amizade de Michael Jackson e Paul McCartney. Quer saber que traição foi essa? Então já deixe seu like e se liga na história da canção 666. Tudo começou durante as sessões de gravação da música. Paul McCartney e Michael Jackson se uniram para criar um hit que conquistou o mundo. Mas o processo não foi tão harmonioso quanto a música em si. Michael Jackson, conhecido por sua busca incessante pela perfeição, insistia em refazer suas partes vocais diversas vezes. Ele queria entregar a melhor performance possível, mas isso acabou deixando McCartney impaciente e frustrado. McCartney, acostumado com a abordagem mais descontraída dos Beatles, não entendia essa obsessão de Jackson pela perfeição. Essa tensão inicial entre os dois artistas já dava indícios do que estava por vir. No entanto, as diferenças criativas não se limitaram apenas à gravação da música. Quando chegou a hora de produzir o videoclipe, McCartney e Jackson discordaram sobre a direção a ser tomada. McCartney imaginava um vídeo simples, que refletisse a energia alegre da música. Mas Jackson tinha uma visão completamente diferente. Ele queria um vídeo com um enredo elaborado, cheio de histórias e uma coreografia detalhada, semelhante aos vídeos de suas próprias músicas. Essa divergência de visões criativas causou mais tensões e desentendimentos entre os dois artistas. No final, a visão de Jackson prevaleceu e o vídeo foi produzido de acordo com suas ideias. No entanto, o maior problema nos bastidores de Say, Say, Say veio depois que a música foi lançada. Durante a amizade entre McCartney e Jackson, eles compartilharam muitos momentos e conversas sobre o negócio da música. McCartney aconselhou Jackson sobre a importância da propriedade dos direitos autorais. No entanto, quando os direitos das músicas dos Beatles estavam à venda em 1985, McCartney estava interessado em adquiri-los. Para sua surpresa e tristeza, Jackson agiu rapidamente e comprou a maioria dos direitos das músicas dos Beatles. McCartney se sentiu traído, pois acreditava que Jackson compartilhava de seus interesses. Essa ação de Jackson causou uma grande controvérsia e abalou profundamente a amizade dos dois artistas. Após isso, McCartney e Michael Jackson deixaram de ser amigos, mas pelo menos nos restou essa obra-prima para ouvir.